E olha quem vai assinar o nosso quadro de hoje, o cantor Matheus Martins. Matheus, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Muito obrigado. O Matheus é de Picos? Sou de Belo Horizonte. Estou aqui há quatro anos aqui em Picos. E como foi que chegou aqui na capital do Mel? O que foi que trouxe o Matheus para a cidade de Picos? Foi um convite ministerial. Nós viemos abrir uma igreja aqui, a igreja de Belo Horizonte. Mas nós estamos aqui há quatro anos, então eu recebi o convite de vir para cá. E já estou aqui esse tempo. Então o Matheus canta gospel? Isso. Eu tenho mais ou menos uns três anos. Três anos? Três anos. Tem alguém na família que já canta? Na verdade, poucos familiares, mas tinha mais influência do pessoal da igreja mesmo, sabe? Matheus, me diga aí, como foi que você decidiu ser cantor? Como foi que você se descobriu, se reconheceu cantor? Essa história é meio engraçada, porque eu nunca cantei, mas foi através de uma necessidade da igreja local. Nós chegamos na igreja, não tínhamos muitos cantores, então eu me desafiei a assumir esse compromisso. E aí foi dando certo, eu estudei, pratiquei. E hoje eu estou lá, à frente do ministério, junto com alguns irmãos lá, e tem dado certo. É isso. Vamos de música ao vivo dentro do seu cena cultural com o cantor Matheus Martins. Existe um rio que flui intensamente do seu trono Cujas águas não se pode controlar No mais profundo fui encontrado O seu fluir Me conduzido pelo seu desconhecido Em suas águas Em suas águas lhe passou Purificado Nada restou de mim Tudo mudou Me lavou Me levou Levou o velho homem embora Me deu um novo nome agora Filho Eu sou Me lavou Me lavou Me levou Me levou Me levou o velho homem embora Me deu um novo nome agora Filho Eu sou Me levou o velho homem embora Eu sou Me levou o velho homem embora Eu sempre falo Eu sempre falo Que o Senhor me deu esse dom Esse talento Então é tudo pra honra e glória dele Nós estamos aqui em Pico Servindo Não só a igreja local Mas toda a comunidade Toda a cidade É que Nosso desejo É que é através da música Através do louvor As pessoas se conectam mais com o Senhor Então é importante A gente sempre parar o tempo Sabe? Pra falar com Deus Tirar um momento Pra louvar a Deus E com certeza Quem já fez isso sabe Quando você para um minutinho Da sua correria Pra você falar com Deus Cantar pra Deus Isso é poderoso demais Então fica aí um incentivo Pra você cantar Você colocar um louvor Bem baixinho Pra você se conectar com Deus Matheus É incrível como o gospel Antes era Tinha um nicho muito pequeno Até de pessoas consumindo E hoje cada vez mais Outras pessoas Que às vezes Uma pessoa não é cristão Mas ela gosta de escutar Uma música gospel Que tem toda uma mensagem por trás Uma palavra como você falou Uma palavra de Deus Matheus Queria agradecer a sua participação Aqui no Jornal de Picos E queria encerrar A edição de hoje E claro A edição dessa semana Com música ao vivo Com Matheus Martins Já vai preparando A próxima música Tá Matheus? E esta semana de trabalho E esta edição Do Jornal de Picos Fica por aqui Queria agradecer A sua participação E audiência Você pode rever Todo o nosso conteúdo Através do nosso aplicativo CV Play Que você pode baixar de graça Em qualquer loja virtual Logo na sequência Colado com o Jornal de Picos Tá vindo aí O Jornal do Piauí Joelson Jordani Elivaldo Barbosa E grande elenco Trazendo a maior E melhor cobertura De política Te espero Próxima semana No horário de sempre A partir de 11h45 Excelente final de semana Pra você Juízo Matheus Martins Ao vivo No Jornal de Picos Grande é o Senhor Tua verdade Vai sempre reinar Terra e céus Glorifica teu santo nome Ele exaltado Ele exaltado O rei exaltado No céu Ele exaltado Ele é o Senhor Tua verdade vai sempre reinar Terra e céus Glorifica o teu santo nome Ele exaltado O rei exaltado No céu Ele exaltado O rei exaltado No céu Ele é o Senhor Tua verdade Vai sempre reinar Terra e céus